Bom dia, aqui mais um dia de caminhada. Hoje eu quero fazer um trajeto totalmente diferente do que eu já fiz, e ver... O tempo que vai dar, que vai durar esse trajeto. Vamos aqui pelo meio do bairro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É complicado né? Mas fazer o que? Vamos lá. 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 Fazer o que? Vamos lá. 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 Hoje eu estou com o pensamento, estou com o pensamento não, eu vou lá no Swiss Park. Quero passar aqui a ponte, passar por cima da Anguera, passar lá no hotel de Royal. Passar ali pela frente do Osiel e entrar na primeira entrada do Swiss Park. E esse é o trajeto que eu quero fazer. Entendeu? Eu passando, entrando na primeira entrada do Swiss Park. Tem uma parte que eu sempre passo que eu acredito que tem uma avenida que essa avenida liga a avenida de cima com a avenida de baixo. Eu acho que aqui liga. Então eu estou querendo passar lá nessa avenida. Nunca passei, ou eu passo pela avenida de baixo, ou eu venho pela avenida de cima. Mas hoje, hoje a gente vai saber. Estamos aqui no parque da Figueira 1, avenida Joaquim Paiola. Galera, eu peço para vocês que se inscrevam no meu canal. Curta cada vídeo. Deixa comentários para ajudar o canal. Eu estou subindo bastante vídeos lá. Ontem foram 20 quilômetros de caminhada. 20 quilômetros, quase 4 horas de caminhada. Não, não é loucura, não é loucura. Às vezes a pessoa pode falar assim, mas para que fazer isso? É assim, eu gosto. Eu já acostumei. Entendeu? Ontem estava um dia muito agradável. Um dia muito gostoso. Ontem eu poderia fazer até mais. Ontem era para mim ter chegado em casa com 19 e alguma coisa. E eu falei, não, eu vou zerar os 20. Então eu vou, passei do... Passei nos 19, já perto de casa. Fui andar mais um quilômetro. Tranquilo, de boa, sem exagero. Quando eu falei exagero, você está forçando o seu corpo a uma situação que ele não está aceitando. Então isso aí vai fazer mal. Entendeu? A partir do momento que você se sente bem, olha, é aproveitar. Porque a caminhada, quer sim, quer não. Quer sim, quer não, não. Quer sim. A caminhada é uma terapia. Você sai para caminhar, meia hora que você andou, já dá aquela sensação de bem estar, aquela sensação de coisa boa. Entendeu? Então, a caminhada propõe isso. Entendeu? Legal ou fala? A partir do momento que você põe um objetivo na sua vida... E tem aquilo ali como uma coisa boa. Ah, eu vou fazer um exercício. Qualquer exercício que você fizer, é válido. Seja numa academia, seja correndo, seja caminhando. Qualquer... Aqui é uma igreja. Tem o Cristo Redentor lá e aqui no Figueira 1 tem a Maria Mãe da igreja. Aqui eu sempre passo lá na frente. Aqui o campinho do Figueira 1. Vamos colocar a Ianguera lá. Vamos lá. Então você levantar e falar assim Hoje eu vou pra academia. Hoje eu vou... Vou... fazer uma caminhada a hoje eu vou fazer fazer uma corrida melhor coisa que tem tem a saúde isso é saúde cuidado a saúde cuidado a gente entendeu o rapaz lá certeza que tá caminhando cada um nos seus limites cada um no seu cada um no seu cinzadeiro pode ter certeza que tá fazendo bem pra ele muito bem então Sempre que eu venho, eu passo na rua de baixo, que é mais final da Aranguera, mas aqui no bairro, né? Depois eu tô passando por aqui. Do lado de cima. A chandava lá, não é muito triste a chandava. A chandava lá, não é muito triste. 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 Aí é um centro de convenções. A chandava lá. A chandava lá, não é muito triste. A chandava lá. A chandava lá. A chandava lá, não é muito triste. A chandava lá. 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 Bom dia Ixi, vai acabar a bateria cedo Ah, mas deu pra mostrar Essa parte, agora eu não entendi Eu deixei ela carregando Ela ficou carregando a maquininha Não, a maquininha Eu usei ela ontem à noite Usei assim, tirando Passando as fotos Passando as fotos Pro computador, entendeu? Aí ela ficou Ainda com os quatro pauzinhos Aí o que eu fiz? Hoje de manhã Eu coloquei lá Eu pensei assim Com certeza Usou um pouco de bateria Usou um pouco de bateria A vaianguera lá De bateria Então eu vou carregar Carregou, apagou a luzinha Falei, agora tá tudo carregado Coloquei ela Não fiz nada Só coloquei pra gravar Só coloquei pra gravar E agora Ela tá com um pauzinho E Gravou só 23 minutos Mas vamos lá Aqui passando por dois motéis Vamos lá Vamos lá Vamos lá Embaixo lá Do céu Aqui nós estamos Na estrada velha De Neatuba Entendeu? Mas no meio desse caminho aí Eu quero sair Aqui, ali naquela caixa d'água Eu quero entrar por ali E ver o trajeto que eu posso fazer E ver o trajeto que eu posso fazer E ver o trajeto de No meio do cra genome Dentro do cra Então, vamos lá Deixa outra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você vai? Bom dia. Quando eu andava lá, quando eu fui domingo, bom dia, bom dia, quando eu fui domingo, eu sempre falo nos vídeos aqui, que eu sempre andava ali, era 14 km todos os dias, entendeu? Eu ia lá, batia sete e voltava, mas todo dia. Eu nunca falei assim, hoje eu vou para outro lugar, nunca, era sempre lá, sempre, sempre lá. Até descer ali para o Joapiranga, eu nunca desci, não, nunca desci, eu fui uma, acho que fui duas vezes que eu desci para o Joapiranga, que é o trajeto que hoje eu passo direto lá. Mas era muito difícil, e sempre no mesmo caminho. E como eu digo, né, sempre eu falo nos vídeos, por causa da pandemia, que infelizmente está por aí, né, mas que Deus nos proteja sempre. E lá, a turma andando, aquele monte de gente, eu falei, não, eu vou, eu vou procurar outro meio, outro lugar, outro lugar, o lugar tem um monte, eu sei que tem, então vamos. Foi aí que eu comecei a descobrir, foi aí que eu comecei a descobrir, muitos lugares gostosos, aqui para mim está caminhando. Entendeu? Por quê? Porque são 10 quilômetros que eu coloquei na minha cabeça para me ir e voltar. Entendeu? Tchau. 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 Tchau.